Abertura 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 Stech Abertura 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 Boa noite. 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 Vamos lá. Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.